Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca do tema que eu acho que é muito importante, que é o bem e o mal no mundo. É um tema que eu abordo nesta minha obra Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade. O capítulo chama-se mesmo o bem e o mal no mundo. Eu estava a pensar que tema queria falar hoje, e eu vim aqui consultar este livro e acho que o tema bem e o mal pode ser muito bom. Não entrando em manicaísmo, digamos assim, dou sempre a sua gestão no começo dos vídeos para se inscreverem no canal, para virem o resto dos vídeos, para acompanharem o trabalho, para falar sobre este tema do bem e do mal. Acho interessante trazer uma história, digamos assim, um conto do budismo zen, o budismo, digamos, que se passou no Japão, ou que se criou no Japão, digamos assim, acerca do bem e do mal no mundo. Então vamos lá. Um certo dia, um primeiro general samurai, foi ter com um grande mestre de budismo zen no Japão, para perguntar acerca do que é isto, do bem e do mal, se existe, do bem e do mal, se existe, se é um inferno na Terra. Para quem não sabe, o primeiro samurai, o primeiro general, digamos assim, o samurai já era o guarda-elite do imperador. O primeiro samurai seria um dos cargos mais importantes que existia no Japão na altura, depois do imperador. Portanto, tinha muito poder. Ele andava na rua, se alguém olhar-se de lado, ele tinha poder para cortar a cabeça da pessoa. Portanto, era muito pedroso na altura, digamos assim. E ele foi ter com o grão-mestre, um monge do budismo zen, a fazer essa pergunta. Ele chegou lá ao pé do mestre, pediu-lhe a se encontrar com ele, digamos assim, claro que a história pode ser relativamente diferente, mas é contado de muitas formas também. E foi ter com ele, e pronto, chegou ao pé do grão-mestre, depois de deixarem passar, digamos assim, e perguntou-lhe, Mestre, existe essa coisa de céu e inferno, ou de bem e mal? Ao que o mestre respondeu, Primeiro, quem és tu que me estás a fazer essa pergunta? Ele, Ai, como assim, mestre? Eu sou o primeiro samurai do imperador. E o grão-mestre respondeu assim, Você, com esse aspecto, com esse aspecto, você mais parece um mendigo. E ele sentiu-se muito insultado, porque a primeira coisa que ele fez foi fazer a pergunta. Existe essa coisa de céu e inferno. Ele estava muito indignado de querer fazer essa pergunta ao grão-mestre. Ele nem se cumprimentou, nem se apresentou. E depois o grão-mestre dizer, Você, com esse aspecto, com esse aspecto, você mais parece um mendigo. E ele, indignado, com aquele ultra, mas, digamos assim, ele a desembanhar a espada, pronto para cortar a cabeça. Nesse momento em que ele estava a desembanhar a espada, pronto para cortar a cabeça do grão-mestre, que ele tinha morto pessoas, por muito menos, digamos assim, só de olhar de lado, se for preciso. Nesse momento em que ele está a desembanhar a espada, pronto para cortar a cabeça do grão-mestre, ele vira-se, com tranquilidade, e diz, se for preciso que os olhos fechados, neste momento, acabam-se de abrir as portas do inferno. Naquele momento em que ele ouviu isso, ele, aquilo tocou-lhe de alguma maneira, ele percebeu que, se calhar, a reação do grão-mestre foi para mostrar o que é isto do céu e do inferno, e do bem e do mal, ele desembanhou a espada, percebeu que aquilo era uma lição, ajoelhou-se, e agradeceu, creio que pediu desculpa ao grão-mestre, e agradeceu a lição. Quando ele estava a agradecer a lição, com humildade, o grão-mestre disse, e neste momento, abram-se as portas do céu. Esta grande lição, digamos assim, uma das grandes lições, acerca do bem e mal, do budismo zen, mas não só, da filosofia oriental, é muito diferente das dicotomias do bem e mal, e do manicaísmo, que existe muito, graças à filosofia, digamos assim, de judeco-cristã, no Ocidente. Não orienta as coisas, apesar de haver o yin e yang, são duas faces da mesma moeda. Não há uma separação, não há uma dualidade, um dualismo tão forte e tão vincado que nós temos aqui no Ocidente, principalmente, que vem da filosofia antiga, da filosofia grega, digamos assim. Portanto, o que ele quis transmitir foi, o bem e o mal brotam de nós, com as nossas ações, com as nossas atitudes. se nós agimos com ego, se nós reagimos com ego, brotam mal. Se nós reagimos com humildade, com amor, com simpatia, com compaixão, seja o que for, brotam bem. Portanto, o bem e o mal no mundo não existe per si. Existe, entre aspas, dentro de cada pessoa, da forma como a pessoa reage. Porque nós exteriorizamos aquilo que temos entre nós. Isto é muito importante para nós refletirmos acerca, até uma história que pode ajudar a completar esta aqui, digamos assim, é a história do tigre bom e do tigre mau. Eu dentro de mim tenho dois tigres. O mais forte será aquele que eu mais alimentar. E se todos os dias alimentar o tigre mau, viver uma felicidade de vida, fazer escolhas todos os dias que alimentam o tigre mau, a ver com a ganância, com a ostentação, com o julgamento constante, com a crítica, com a raiva, com a revolta, com o rancor, com os ciúmes, com a inveja, seja o que for, a competição constante, a querer ganhar, a dança do casalamento, a fazer tudo para destruir o meu adversário, todas as coisas. Eu vou alimentar o tigre mau. Agora, se eu começar a cultivar coisas interiores que valham a pena, começar a trabalhar a paz espírita, a trabalhar a autoestima, porque as pessoas que não têm autoestima tentam compensar, muitas vezes, a sentir superior às outras, tentando inferiorizar as outras. Há aqui também a questão da energia sexual que puxa para a competição, que puxa para chamar a atenção, para dar mais nas vistas, para ter mais poder. Isto é alimentar o tigre mau, neste caso. Mas se eu for trabalhar a paz espírita, se eu for trabalhar as minhas emoções, se eu for me perdonar todos os dias uma pessoa melhor, se eu tiver uma vida em que eu ganho dinheiro de forma honesta e não ando a enganar ninguém. Porque há muitas pessoas que são em busca de poder e enganam o meio mundo. Há muitas formas de alimentar o tigre bom e o tigre mau. Se eu todos os dias alimentar o tigre bom, ele vai fortalecer, vai ser mais forte que o tigre mau. Porque dentro de mim eu tenho os dois. Se eu todos os dias alimentar o tigre mau, é natural que vá exteriorizar mais o tigre mau e que vá... A minha pegada, digamos assim, no mundo, vá ser muito mais negativa, muito mais maldosa. Eis a questão de alimentar o tigre bom e o tigre mau e eis a questão do céu e do inferno, do bem e do mal, brotar dentro de cada pessoa. Essas mensagens, esses contos orientais, digamos assim, budistas, pode ser também taoístas, de uma maneira ou de outra, ou até do yoga, elas são muito interessantes para nos pôr a pensar acerca da nossa responsabilidade e da forma como nós usamos a nossa liberdade individual. Porque há sempre aquela dicotomia que deve caminhar junto. Liberdade individual e responsabilidade individual. Relatamente às consequências das nossas escolhas. Portanto, bem no mundo, mal no mundo, somos nós, de uma maneira ou de outra, que trazemos. E isso depende, também, daquela questão que se pode colocar aqui, daquela abordagem que se pode colocar aqui do tigre bom e do tigre mau. Depende daquilo que eu alimento mais. Porque é aquilo que irá ter mais força. Se eu alimento muito o meu ego, é aquilo que terá mais força quando eu estiver numa situação em que eu irei reagir. Quando eu estiver a ser desafiado pela vida em mil e um contextos. Se eu estiver habituado a alimentar o tigre bom, porque há exercícios e práticas diárias, a meditação, por exemplo, trabalhar a paz espírita, deixar de fazer mal a outras pessoas só para ter benefícios mais rápidos, mais imediatos e de conquistar mais poder de uma maneira ou de outra. Se eu alimentar mais o tigre bom, é natural que depois, no dia a dia, eu seja um tigre mais bondoso digamos assim. Se eu estiver sempre para alimentar o tigre mau, é natural que eu vá ser mais raivoso, que eu vá ser mais odioso, que eu vá ser mais chiumento e invejoso, que eu vá prejudicar mais as pessoas à minha volta além de prejudicar a mim mesmo e tudo isto tem a ver com as coisas que uma pessoa faz todos os dias, que é que uma pessoa alimenta todos os dias. Em que é que uma pessoa canaliza tempo, recursos, energia para alimentar o tigre bom ou para alimentar o tigre mau? Ou nem sequer pensamos nessa questão de alimentar o tigre, digamos assim. E vivemos em piloto automático, em autómatos, sem pensar, sem refletir filosoficamente, a imitar, como um macaquinho de imitação, a imitar tudo o que está à nossa volta. Os nossos pais, desde que nascemos, as pessoas à nossa volta, vamos sempre imitar e não há pensamento crítico, não refletimos profundamente acerca das coisas, não desconstruímos. Vivemos como autómatos, como macaquinhos de imitação, como robôs, como rabanho, digamos assim. Seguir as massas, seguir o que as outras pessoas fazem, o que as outras pessoas fazem para serem inseridas, o que as outras pessoas fazem que é para não ser rejeitadas, para que gostem de mim, porque eu não gosto de mim. Como eu não gosto de mim, eu vou tentar compensar a forma em conhecimento, fazer com que as pessoas não me rejeitem, fazer com que as pessoas me aceitem, fazer com que as pessoas me valorizem. E aí as pessoas buscam estatuto, fama, poder, ostentação, também por causa da questão da dança do casalamento, da energia sexual que nos puxa para conquistar o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado, sem discriminação de género ou diferente orientação sexual. Portanto, o que é que nos motiva verdadeiramente? E o que é que andamos a alimentar dentro de nós? O que é que nós andamos a fazer pelo mundo? Dentro de nós mesmos, na nossa vida e às pessoas à nossa volta e os animais também e à natureza, o que é que andamos a fazer? A pôr em prática o bem ou a pôr em prática o mal? Até a questão do vegetarianismo. Vegetarianismo é o quê? É quando uma pessoa ou o veganismo ou seja o que for. O como agora? Uma pessoa está a alimentar o tigre bom ou o tigre mau? Uma pessoa está a praticar o bem no mundo ou a praticar o mal no mundo sem necessidade nenhuma? Eu estou a vegetarianismo e não quero ser julgador nem moralista. Mas é para nós que refletimos acerca disso. Porque a alimentação também faz parte dessas escolhas éticas. Porque isto aqui são abordagens éticas perante a vida. Perante a nossa moral. Perante os nossos costumes. Perante os nossos hábitos. Perante as nossas tradições. Isto também coloca em causa o nosso caráter. Como é que nós alimentamos o nosso caráter? se nós alimentamos o tigre bom ou o tigre mau? Se nós temos muito ego e não queremos saber das outras pessoas e dos outros seres e dos outros animais e do universo e das questões ecológicas. Se nós temos muito ego e muita arrogância e muita propotença ou se nós temos alguma humildade e não olhamos de cima para baixo para os outros seres para as outras pessoas para as outras causas para questões ecológicas seja o que for a natureza Isto tem tudo a ver com estas questões do bem e do mal no mundo e de alimentar o tigre bom e o tigre mau porque para tudo o que nós fazemos já há consequência. Fica aqui mais uma reflexão filosófica sobre a felicidade esta é uma reflexão que eu tenho nesta minha obra reflexões filosóficas sobre a felicidade todos os volumes dou sugestão para subscreverem o canal para comentarem para partilharem para pôr em like que é importante para dar sustentabilidade e acrescimento ao canal eu também tenho várias obras publicadas cada obra em formato de papel em geral em formato de papel em formato digital podem ver na descrição do vídeo no Youtube sigam-me no Instagram no Facebook no LinkedIn no Youtube dependendo de onde sejam a ver o vídeo ajudem este tipo de conteúdo a chegar a mais pessoas se quiserem contribuir para a sustentabilidade e acrescimento do canal de forma direta eu tenho o meu IBAN e o meu MBWay disponíveis na descrição do vídeo no Youtube se quiserem fazer doações e contribuir para a sustentabilidade e acrescimento do canal de forma direta neste momento não tenho o Patreon.com portanto reflitam sobre essas questões ajudem a chegar a assistir o conteúdo a mais pessoas sejam felizes e cumprimentos Filosófico